Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela Ela fica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro Ela fica de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro E eu fico maluta É no baile de favela que tem prostituição A minha viga de quatro, vou botar no seu burrão Vou te amostrar uma dredinha lá de entrada no isolão É no bairro de favela que tem prostituição A minha amiga de quadro, tô pegando seu burrão Vou te amostrar uma dredinha lá de entrada no isolão Sou Calibal, 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 com arrepenta da bunda no sexo sadão Sou Calibal, 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 com arrepenta da bunda no sexo sadão Sou Calibal, 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 com arrepenta da bunda no sexo sadão Ela fica de pica 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 de quatro Ela fica de pica 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 de quatro É no bairro de favela que tem prostituição A minha amiga de quadro, tô pegando seu burrão Vou te amostrar uma dredinha lá de entrada no isolão É no bairro de favela que tem prostituição A minha amiga de quadro, tô pegando seu burrão Vou te amostrar uma dredinha lá de entrada no isolão Tchau, tchau.